Música Estamos iniciando o primeiro fórum da paz e apresentaremos a mesa presidencial Ao centro do Rota Clube do Rio de Janeiro governadora do Distrito 4570 em período 2012-2013, Alice Cavalieri-Lorentes Adireita de Alice, Instituto Nacional, Assistente 2002-2013 Associado do Rota Clube do Rio de Janeiro Tijuca Jovem Padrão do Espírito Santo Palestrante do dia com o tema Caminhos Verdes para a paz A esquerda de Alice, Governador do Distrito 4540 no período 1991-1992 Associado, Representativo do Rota Clube Rio de Janeiro Tijuca Bem-vindo Augusto Dias Adireita de Alice, Governador do Distrito 4570 no período 2005-2006 Associado, Representativo do Rota Clube Rio de Janeiro Sebastião Porto A esquerda de Benvindo Governador eleito 2013-2014 Fernando Faria Do Rota Clube Rio de Janeiro Ipanema A direita de Sebastião Porto Governador indicado do Rota Clube Copacabana 2014-2015 Pedro Durão A esquerda de Fernando Presidente do Rota Clube Rio de Janeiro Neste período José Schmidt da Murta Ribeiro Volta agora a palavra à Governadora Alice Cavalieri-Lorens Me colocando à sua disposição Obrigada Tânia Eu gostaria que todos então, com seus lenços e brancos Salvemos os pavilhões, a bandeira brasileira e os demais pavilhões O Rio de Janeiro está aos nossos pés Rotary no Morro da Urca Depois no Pão de Açúcar E nós de cima olhando a nossa cidade O nosso espaço Os municípios do estado do Rio de Janeiro Aos pés de Rotary Então nós aumentamos a nossa responsabilidade Porque hoje iniciaremos os primeiros passos formais Dos nossos fóruns da paz Iremos colocar em prática Tudo o que viemos aprendendo durante as nossas vidas Amizade, solidariedade, cordialidade, paciência, tolerância Enfim, a paz é desse tamanho Pela união de nossos corações Eu vou passar a palavra para o nosso querido ex-governador Aliás, governador 2001-2002 Do qual eu fui governador assistente Para que ele chamie conosco nessa trilha verde da paz Obrigada Obrigada